Olá, como vai? Tudo bem? Comigo, tudo bem. Há vários objetos ou aparelhos para medir, pesar, regular, somar, etc e tal. É que a vida precisa dessas equações. Na hora de gerenciar a vida pessoal, na família, na igreja, na sociedade, às vezes, ou somos maximalistas ou minimalistas. O que é isso? Maximalista é quem só pensa no máximo, vive em função e obcecado pelo máximo em tudo e em todos. Mania de grandeza, megalomania. Minimalista é quem só vive o mínimo e se contenta com o mínimo como estilo de vida. Tudo que tiver e acontecer está bem, chova ou faça sol. Minimania. Tem um amigo que diz que gosta de olhar vitrine de Shopping Center para se convencer que pode entrar e sair sem levar um produto, porque pode viver sem tudo isto. Isto não é para qualquer um. Não é todo dia que se escuta isto. E não é esta a onda. A moda é sair das compras com sacolas cheias e bolsos vazios. Você é daquilo ou daquela que nada está bem ou que tudo está bem? Você é maximalista ou é minimalista? Ou os dois separadamente ou concomitantemente? Você está mais para o máximo ou para o mínimo? Qual é o seu discernimento? O que me diz sobre isto? Eu me fiz entender? Você discorda ou concorda comigo? Por que sim ou por que não? Deixa aí a sua mensagem e eu assino embaixo.